Dois dias antes de morrer, na tarde de 26 de julho de 1938, Virgulim Ferreira da Silva, o Lampião, fez uma lista de compras para a temporada que pretendia passar no acampamento da Grota de Angico, a cerca de mil metros da margem Sergipano do Rio São Francisco. Já no estado de Alagoas, funcionava uma das mais sortidas feiras da região, na linda cidade de Piranhas, localidade que em 1859 recebeu a visita então do imperador Dom Pedro II. Entre os itens que constavam na lista, havia arroz, feijão, carne seca, farinha, sal, rapadura, frutas e muita, muita bebida. Coube a um jovem de sua confiança providencial abastecimento, o coiteiro Pedro de Cândido, que mais tarde, mediante tortura, denunciaria a localização do grupo para a polícia. Como a lista era cumprida, serviu-se de um jegue e tão logo chegou a Piranhas. Equipou-o com dois cestos, presos à cangalha, e lotou-os de mantimentos. Horas depois, Lampião recebia no conforto de sua barraca os produtos que compunham a dieta básica dos cangaceiros. Na valente terra nordestina Em épocas de deslocamentos, cangaceiros alimentavam-se basicamente de carne de sol e farinha. Conservada no sal, a carne resistia a altas temperaturas. Os produtos eram adquiridos nas feiras das pequenas cidades, ocasião em que Lampião, segundo consta, pagava os preços cobrados pelos comerciantes sem peixinchar. O choro por um desconto, prática habitual nestes comércios ao ar livre, era evitado por virgulino. As compras ficavam guardadas nos bornais, bolsas típicas dos bandoleiros, que até hoje inspiram em estilistas. A água mais difícil de transportar em grandes quantidades era extraída das raízes do umbuzeiro, típica da caatinga, dita por alguns sertanejos como uma espécie de árvore sagrada. Nos acampamentos, quando havia a oportunidade, abatia-se animais para o consumo de carne fresca. Bodes estavam entre os preferidos integrantes do grupo. Na véspera da chacina de Angico, na qual seriam mortos Lampião, sua companheira Maria Bonita e outros nove cangaceiros, o almoço consistiu em dois bodes assados. Entre os cangaceiros, a culinária não era uma tarefa tida como essencialmente feminina. Aqueles eram os anos 30, uma época em que poucos homens frequentavam a cozinha. Mas Lampião e seus súditos estavam habituados a preparar suas próprias refeições, desde quando tocavam o terror pelo sertão sozinhos, sem a companhia das mulheres. De forma geral, após a entrada das cangaceiros no bando, cabia a eles caçar os bichos e a elas lavar e temperar. Os cabras reassumiam o serviço no momento de levar as carnes ao fogo. Para não chamar a atenção das forças volantes, o preferível era conzinhar a luz do dia. Uma fogueira em meio à escuridão poderia denunciar a localização do grupo. Os bandoleiros também agiam assim porque, após as refeições, ainda haviam de lidar com o trabalho ingrato, abrir profundos buracos no chão para enterrar as vísceras, ossos e pele dos animais abatidos. O objetivo era não atrair os urubus. O voo das aves agoerentas também poderia entregar o ponto exato do esconderijo. Havia ocasiões em que alguns cangaceiros cuidavam de todo o processo. Quando pouco era confortável, por exemplo, nas fazendas dos coronéis aliados dos cabras, Lampião fazia às vezes de chefe de cozinha. Quem experimentou assegura que o passarinho alvinho, uma de suas especialidades, era a iguaria de não deixar nada a dever aos melhores chefes da Europa, de onde vinham, inclusive, alguns dos itens mais apreciados pelos cangaceiros, como uísque e perfumes a eles ofertados por políticos e coronéis do Nordeste. Sob nenhum ponto de vista, portanto, o cangaço, fenômeno social complexo e cheio de ambiguidades, comporta uma leitura maniqueísta, de luta entre o bem e o mal, nem mesmo na gastronomia. Legenda Adriana Zanotto